Vasco! Já fostes? Estou já! Também eu! É escorrer! Estás dentro, é? Sim. Ah, de que nada a ver o teu fulho. Ei, que nada a ver o teu fulho. Estou bom? Eu vou lá. Estou a turma mais rápido. Estou a turma mais rápido de esconder, tá? Sim, tem menos resistência. É? Estou a turma de um lugar para poder responder. O problema da Francisca é que está a dar os voltos. Hã? O que é o vinho? O problema da Francisca é que está a dar os voltos. Hã? 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 Quita! Já está! O peda! Não me poste isso! O Basta! O Basta! clear! Oh! Não dá para fazer como eu podia comer! Como eu era mais atrasado! Eu já tinha medo no meio! O que é? O que é? Não me engatheu? Não. Não me engatheu, não me parto. O que é que é? Não vai. Não vai. Eu já dei um coprinho. Ai ai, não me engatheu. O que é que eu vim a pegar o carro do bicho? Uh! É uma curva, não é bicho? Estás por dentro, não é? Sim. Acho que é brutal. O que é que está? Estás por dentro, não é? Estás colocando? Estás perguntando ali como eu fui. O que é? É melhor. Trenca. Estás colocando aqui antes. É do outro. 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 Nós estamos aqui. É do outro. É do outro outro. É do outro. É do outro. É do outro.